Essa é a Ambientare, pisos e revestimentos de Rio Claro. Aliás, a Ambientare é o point da reforma e da construção. Porque tem tudo, né, Nádia? Tudo, Rosana. Aqui é uma loja completíssima. Aqui o cliente chega, ele encontra desde o porcelanato, tudo, acessórios, revestimentos, toda a linha de revestimento das melhores marcas e a parte de acessórios, que é muito completa. E aí vem papel de parede, louças, metais e finalizando com os móveis planejados. Até os móveis planejados. Exato. Então, assim, por isso ela se torna, esse é o sucesso da Ambientare, porque ela se torna a loja mais completa da região. E tudo que é lançamento, você encontra primeiro aqui na Ambientare. Exatamente. Rosana, pra você ter uma ideia, nós vamos ter a feira agora, de 3 a 8 de março, que é a Revestir, que a gente participa todos os anos. E nós já recebemos amostras antecipadas, que ainda vão estar na feira. Olha só! Então, assim, tudo que lança, você vai encontrar de antemão aqui na Ambientare. Agora, quanta tecnologia! Nádia, eu fiquei maluca com isso aqui. 3D? É Full HD, né? É, a coleção HD, Rosana, ela... Isso é perfeito! Ela é o mais próximo possível do material. Vamos supor, isso aqui é uma juta. Olha! Isso aqui é um bambu. Olha a textura! Então, você tem que... É preciso que você tá no ambiente mesmo, né? Você tem que realmente passar a mão pra sentir se não é o bambu, se não é o tecido, patchwork. Olha o patchwork! Ai, eu acho lindo o patchwork! Então, assim, é uma coisa mais linda do que a outra. Olha! Nós estamos agora com essa linha de metal, que é um metal escovado, que ele tem em vários formatos, cores e tamanhos. Ah, só que é no bronze! Com bronze. Então, assim, fantástico! Olha, Rosana, tem essa linha também que acabou de chegar. É mármore com pedras esvarovski. Nós temos no mármore piguês, alto relevo. Nós temos no branco também com esvarovski, ele é todo cestavado. Então, assim, acessórios divinamente lindos, diferentes e com detalhe, viu? Preço bom! Preço bom! Aliás, eu tava olhando essa linha de papel de paredes... Os papéis de paredes... Na faixa de quanto, este que a gente tá mostrando? Os papéis de paredes, eles estão saindo na faixa de 250 reais o rolo. O rolo com 7 metros quadrados. Isso, exatamente. E isso, colocado. Nós temos a mão de obra... Ah, colocado? Colocado. Agora, você sabe o grande, mas o boom da Ambientaria, o diferencial, é o preço. Pode rodar... Você de Piracicaba pode rodar a região toda. Você vai encontrar aqui na Ambientaria o melhor preço em planejados, em acessórios, né? Nossos móveis planejados você pode dividir até 15 vezes. Nós temos o melhor preço da região. Nós temos a qualidade de mercenaria, que isso é muito importante. Nós estamos agora também com o outdoor em Rio Claro e região. Porcelanato Portinari, 69,90. Só... E aí, você pode fazer, por exemplo, um bolo com tudo, com os planejados, com tudo. Você faz um pacote completo. Isso mesmo. Aqui quem manda é o cliente, Rosana. Você falou tudo, Nádia. Aqui no Ambientaria é assim. Aqui quem manda é o cliente. 3525-2900. 3525-2900. E o endereço é a Rua 14, é uma das principais de Rio Claro, né? Isso, 2081. Ambientário, pisos e revestimentos de Rio Claro. Semana que vem tem mais, né, Nádia? Imóveis planejados. Imóveis planejados. Papéis de parede também. E aí, gente. E aí, gente.